O meu pobre coração foi igual o outro fogoso Não aceitava carinho e nunca foi carinhoso Agora meu coração é mansinho e melibroso O meu coração agora também já caiu na espora Deu um rostinho mimoso Coração, coração redondão Que pulou, pulou, pulou Mas ficou de velha no chão Caboclinha delicada e bonita defensão Menina passou o laço e me chegou no lourão Agora estou amarrado e preso nas suas mãos Com carinho e muito jeito Malvado invadiu meu peito E ganhou meu coração Coração, coração redondão Que pulou, pulou, pulou Mas ficou de velha no chão Eu estou bem amarrado Que nem contra o noesteio A menina com carinho Me arriou e pôs o freio Tive que aceitar o amor E não tive outro meio Essa paixão esquisita Coração que já descita Tive que aceitar o arreio Coração, coração redondão Que pulou, pulou, pulou Mas ficou de velha no chão Coração, coração redondão Coração, coração redondão Coração, coração redondão Coração, coração redondão